E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya e voltamos com mais uma análise de 100 Seiya Cavaleiros do Zodíaco 3D dessa vez com o episódio 9 da terceira temporada então chegamos quase no final das 12 casas dessa vez a gente vai ver o encontro com o Grande Mestre e um grande easter egg, uma grande referência muito importante que aconteceu nesse episódio mas antes de ver essa análise, dá um like no vídeo, se inscreve no canal mande vídeos para um amigo de vocês que possam ser interessados em ver shorts, vídeos, análises, lives e tudo mais sobre o universo de 100 Seiya Cavaleiros do Zodíaco pessoal, para quem quiser e quem puder também pode dar uma ajuda no pix do canal com apenas R$8 mensais você pode participar do grupo de WhatsApp do canal Mundo Seiya último pedido gente, comentem no vídeo comente qualquer coisa no vídeo comente o que você acha dos personagens comente o que você acha da trilha sonora, da dublagem comente o que você acha do canal comente o número aleatório, a palavra aleatória comente qualquer coisa porque os comentários são agora o principal ponto para o algoritmo do YouTube pessoal, vamos lá vamos analisar o episódio 9 da terceira temporária de 100 Seiya Cavaleiros do Zodíaco 3D vamos lá? Então gente, só um detalhe sobre o nome do episódio que eu acredito que teve uma falha na tradução da Crunchyroll eles colocaram Marcha Fúnebre nos aposentos do Grande Mestre o nome em inglês é Death Match e eu acredito que eles confundiram com Death March na verdade Futural March que seria March seria marcha, mas Match é como se fosse uma competição então eu até coloquei a tradução aí que seria mais correta mas só para vocês verem o pessoal vai estranhar que está diferente da tradução colocada lá pelos tradutores da Crunchyroll eu acho que teve um pequeno errinho aí mas enfim gente, esse episódio vai começar com a Cleo a Cleo é uma personagem muito legal que eu elogiei aqui lá no começo, uma das melhores coisas que fizeram nessa terceira temporada entre muitos erros que essa terceira temporada teve a Cleo foi uma das coisas legais que a gente teve e aqui a gente vê ela sendo enfrentada pelo Grande Mestre porque, bom, ela ajudou o Seiya ela trouxe o Seiya de volta do Yomotsu portanto agora ela também é uma traidora e ela está prestes a ser morta pelo Grande Mestre eles conversam sobre justiça sobre ela fazer o que achar certo sobre ela ter visto isso no Seiya e tal e o Grande Mestre vai executar ela até que o Grande Mestre Bom que é o Saga Bom, a gente já conhece impede a Cleo de ser executada e aí ela acorda ela acorda lá na sala dela ela pensa que talvez tenha sido um sonho mas como a sala da Cleo está numa dimensão diferente aparentemente talvez realmente tenha acontecido isso mas o Saga Bom mandou ela embora e mandou ela achar seu próprio caminho e talvez não tenha sido um sonho ficou em aberto aí se foi um sonho ou se não foi um sonho se foi um sonho ou se não foi um sonho e a Cleo começa a refletir qual é o papel dela ela começa a ver que ela não tem que ficar ali parada e aí ela termina quase termina a parte dela falando sobre a Última Guerra Santa e ela diz que a Última Guerra Santa originou um conto sobre heróis que vão além do espaço e do tempo a Última Guerra originou um conto que é sobre heróis que enfrentaram, viajaram o espaço e tempo que vão além do espaço e tempo essa foi a palavra que ela usou e gente, isso é claramente uma referência à Next Dimension não é nada além disso não existiu nada nas guerras passadas em momentos passados é sobre ir além do espaço e tempo além do que aconteceu em Next Dimension onde os nossos protagonistas viajaram o tempo e o espaço e foram até o passado então gente, claramente mais uma referência à Next Dimension um motivo um sinal claro de que o Animation está preparando o caminho para a Next Dimension e um sinal claro de que a equipe que faz CODs eles querem sim fazer a saga de Poseidon eles querem fazer a saga de Hades e eles querem fazer a Next Dimension eles vão ter a oportunidade de fazer isso? acredito que não mas, querer eles querem e daqui a pouco quando o episódio avançar um pouco mais tem mais uma prova de que eles não querem parar por aí vai ter mais uma prova fica aqui no vídeo comenta aí no vídeo até agora mas fica no vídeo que você vai ver mais uma prova de que a equipe de CODs não quer parar nas 12 casas bom, seguindo a gente vê o Seiya todo moribundo ali no caminho de rosas porque o caminho de rosas é uma coisa que o veneno das rosas realmente mata e o Seiya não está aguentando e alguma coisa vai vir salvar ele quem assiste o clássico ou ler o mangá clássico sabe o que vai vir salvar o Seiya porém nesse momento a gente tem uma ceninha filler a gente tem uma ceninha filler de mais um cavaleiro de prata o Jamian de Corvo o Jamian de Corvo ele tenta atacar a Cleo quando a Cleo sai do esconderijo dela ela está caminhando e o Jamian de Corvo vem atacar a Cleo a Cleo não é uma guerreira ali seria um momento legal se a Cleo fosse uma guerreira se ela tivesse uma armadura seria legal que ela usasse a sua armadura e derrotasse o inimigo porém aparentemente ela não é uma guerreira porque quem salva a Cleo ali do ataque do cavaleiro de prata é a Marim a Marim chega derrota o Jamian com o lampejo da águia então mais uma vitória para a conta da Marim dentro do Cotes a gente já tem o Asterion agora a gente tem o Jamian que foi derrotado pela Marim ficou até uma cena meio zoada que o Jamian foi derrotado ficou com a bunda para cima não sei se eles estão querendo repetir o sucesso do Deftoe que foi um personagem que fez essas coisas ou simplesmente querem colocar um tom humorístico na série mas não é sempre que isso dá certo o Deftoe é um personagem muito diferente e para ele funcionou mas ficar fazendo isso talvez não funcione não me incomodou tanto mas eu vi gente que não gostou da cena do Jamian caindo de bunda para cima bom a Marim vai chegar um momento que ela vai falar para a Cleo uma frase que é a frase que estava no trailer mas é uma frase bem senseia e ela fala o seguinte esses jovens com coração ardente vão mudar o mundo poderia até colocar esses jovens do Nequetsu vão mudar o mundo do sangue quente os jovens do sangue quente seria até um pouquinho mais agradável para mim mas foi legal foi bem senseia essa frase que a Marim usa a gente tem agora uma cena clássica bem legal da Marim levando o Ceia pelo caminho de rosas uma coisa que vocês vão perceber nesse episódio só interrompendo a narrativa aqui e as opiniões é que esse episódio não teve nada escandaloso que irritasse os fãs e fizesse nossa mas que lixo que aconteceu aqui eu preferia que essa série não existisse eu acho que esse episódio não teve nada disso esse episódio foi um episódio ok não teve nada que irritasse teve alguns momentos bons outros momentos com falta de drama como vem o problema dessa série inteira mas foi um episódio ok que eu achei legal eu acho que as pessoas também tiveram uma opinião dessa em relação a esse episódio gente o Ceia agora vem presta atenção que esse é o segundo sinal agora é o segundo sinal de que essa série não quer parar nas Doze Casas presta atenção no que eu vou falar agora Marim começa a subir com o Ceia o caminho de rosas e o Ceia ele sente ele não está percebendo o que está acontecendo mas ele acha que é a irmã dele então ele começa a lembrar da irmã dele e tal quando ele ouve a voz ele percebe que é a Marim ele ouve a voz ele percebe que é a Marim e aí o que acontece lá em cima o Ceia ele fica quando a Marim cai quando a Marim cai antes disso quase que eu esqueço é importante lembrar aí tem uma explicação de que a máscara tem efeito contra venenos tá não me lembro dessa exata fala do Maior Clássico eu acredito que não tem essa fala lá mas é interessante ter dado uma explicação de porque ele se livrou do veneno da máscara e tem um efeito contra venenos legal legal é bom quando o Ceia sobe e a Marim cai ele fica com vontade de tirar a máscara dela pra tentar ver se ela é a irmã dele e no final das contas ele desiste de fazer isso porque ele acha que ela teria um bom motivo se ela for a irmã dele de fato ela tem um bom motivo pra esconder isso então olha gente esse é o segundo motivo que a série não quer parar nas 12 casas apesar de eu achar que vai parar nas 12 casas tá se a ideia dos roteiristas fosse realmente parar nas 12 casas eles poderiam aqui e agora finalizar o plot da Seica e da Marim tá poderia aqui e agora não vai fazer Poseidon não vai fazer Hades não vai fazer ND não vai ter Toma de Ícaros pode finalizar agora finaliza esse plot não foi isso que aconteceu tá eles continuam o mistério de Seica e Marim tá continua o mistério de Seica e Marim e essa pra mim é a segunda prova de que eles querem sim continuam querendo continuar a série por Poseidon e Hades se eles tiverem a oportunidade tá bom nós vamos discutir depois que essa série acabar é talvez eu faça um Seia Cast só pra discutir o futuro dela se tiver futuro tá se a gente achar que tem futuro mas por enquanto vamos nos ater no episódio é que está aqui agora pra nossa frente olha chegamos a Sala do Mestre e lá na Sala do Mestre é o o Saga que tá lá ele vai é o Saga Bom que tá ali né como a gente sabe o Saga Bom consegue tomar um controle você vê o rosto né do Saga com o cabelo azul chorando e dessa vez foi lágrima que realmente caiu dos olhos foi legal que pelo menos no Grande Mestre eles gastaram pra fazer as lágrimas caindo caindo no chão mesmo né é mesmo que não as lágrimas ainda ainda não me convencem mas é melhor do que as outras lágrimas que nós tivemos que era só um escorrido assim ó que não parecia que não que era meio estática a lágrima né e eu achei legal é o Seiya fica pedindo pro Grande Mestre descer né pra tirar a flecha do peito de Atena mas o Grande Mestre explica que não é o poder dele que pode tirar a flecha e sim o poder do escudo de Atena né o Grande Mestre diz que a Nike e o escudo de Atena a Nike a deusa da vitória e o escudo de Atena são dois itens importantes itens sagrados um que pode vencer qualquer batalha e outro que pode defender de qualquer ataque maligno né então o poder de destruir de defender qualquer ataque maligno é o poder né do escudo de Atena né e o Grande Mestre diz que é pro Seiya ir pegar o escudo de Atena é o Seiya tá estranhando tudo porque o Grande Mestre era mal e agora ele tá bom e agora ele tá pedindo pra ajudar e tal né é mas bom o Seiya não vai discutir ele vai né é seguir pra sala pro pra estrada de Atena pra pegar o escudo e nesse momento né é o momento que o Saga Maligno aparece e aqui eu senti um pouco de trilha sonora nessa parte eu senti um pouco de trilha sonora é legal gostei da trilha sonora que saiu nessa parte o problema dessa série é esse trilha sonora é muito pontual acontece só naquele momento e aí você não sente direito as outras trilhas são muito baixinhas muito tímidas e às vezes inexistentes é então nessa cena do Grande Mestre a trilha eu consegui notar a trilha sonora ela apareceu né e é o momento que o Grande Mestre vai é vai se revelar né tem até um momento de uma conversa da Marín e da Chyna né porque a Chyna aparece lá pra levar a Marín embora né que elas discutem sobre quem é o Grande Mestre porque a Chyna vai contar é pro não Marín vai contar pra Chyna que o Grande Mestre está morto né é bom outro momento eu esqueci de comentar sobre isso mas a o Senha contou pra Chyna que é o Cassius morreu e assim é eu achei que eu achei era melhor não contar porque eu acho que deu muito pouquinho drama nessa hora mas enfim vamos continuar aqui o Saga ele vai se revelar como o Grande Mestre tá e ele vai revelar qual que é a a quem que ele é de verdade né e vai finalizar o episódio vestindo a armadura e dizendo eu sou o Saga o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos né eu completaria eu completaria né com o Fanservice né eu sou o Saga o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos que está no topo das 88 constelações né que é o é lá no Soul of Gold tem uma frase dessa né é de geração em geração ou de geração em geração o mais poderoso dos 88 Cavaleiros seria legal um Fanservice desse eu sei que mesmo você que é chaquete aí ia achar legal um Fanservice pesado desse né em cima de Saga de Gêmeos né nos Animes tem bastante no Soul of Gold tem esse esse Fanservice e um monte de gente gostou do Fanservice desse em cima do Saga né quem sabe a gente vai ter no próximo episódio tá então esse episódio foi um episódio totalmente de é de preparo pra batalha que vai ter porque não teve luta direito tá e agora no próximo episódio a gente vai ver Seiya sendo surrado absurdamente Iki também vai chegar nesse próximo episódio vai ser surrado também né eu gostaria de ver a batalha mental entre o Iki e o Saga que não teve no anime clássico tá e agora fica a pergunta o que que eles vão fazer em três episódios gente é muito episódio é pra o ritmo que essa série vem construindo sendo que no anime clássico é já dura isso né já dura mais ou menos isso a a conclusão nas 12 casas né então escrevam aí o que vocês acham que vai acontecer qual vai ser o papel da Cleo no final teremos mais teasers de Poseidon de Hades de Next Dimension né o Saga ele continua dizendo eu quero pegar o escudo de Atena eu quero pegar Nike a deusa da vitória e eu quero enfrentar Poseidon e Hades e Zeus né ele quer tomar o lugar de Atena isso já era esperado que ele falasse tá mas teremos mais teasers mais referências a arcos futuros que possamos ter será que teremos isso bom mesmo que a gente tenha isso não garante que a série continue porque muito provavelmente não continuará tá mas discutiremos mais isso no Codcast que vai acontecer no final de semana muito obrigado por assistir o vídeo pessoal até mais tchau tchau